E aí família, tudo verde, na verdade foi um jogo hoje bem... o nervo ali né, a flor da pele, principalmente no segundo tempo, depois da cagada do Luan, a gente vai falar sobre isso porque eu tô muito irritada com ele, de verdade, queria pedir o apoio de vocês aqui deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação, amanhã eu volto aí com informações do Palmeiras pra vocês, hoje a gente vai fazer um pós-jogo aqui e falar dessa partida entre Grêmio e Palmeiras, um gol foi um resultado positivo né, saímos aí com 1x0 e pra gente perfeito, eu sempre falei que um resultado positivo fora de casa seria perfeito né, pro Palmeiras jogar com mais tranquilidade agora no Allianz Parque, mas também não adianta já entrar com salto alto, ah a gente é campeão, não, não tem que entrar dessa forma, porque eu me recordo muito bem lá do ano retrasado né, eu já comentei sobre isso no canal, Paquembu eu estava, a gente tinha feito um resultado positivo também fora de casa, saímos na frente e tomamos a virada do Grêmio e perdemos a classificação aí da Libertadores né, então não tem que entrar com salto alto não, tem que entrar com a mesma postura que entrou hoje, gente, vamos falar do primeiro tempo, do segundo, da cagada do Luan, do gol do Palmeiras, né, dos gols que o Palmeiras poderia ter feito a mais aí, mas o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom né, na verdade eu já comecei irritada com a arbitragem, eu achei que hoje eles foram, ele principalmente, o juiz né, esqueci o nome dele, mas enfim, pra mim hoje ele estava perdidaço, teve um lance ali de novinha, que ele não deu absolutamente nada, eu achei um absurdo, fora outros que ele simplesmente não deu nada né, parecia que tinha deixado o cartão em casa, teve depois o gol do Gomes, um gol, meu pai estava assistindo aqui em casa, hoje eu não fiz react tá gente, mas na final, no último jogo eu vou fazer, o meu pai estava assistindo aqui, a minha amiga veio assistir também comigo, e meu pai falou que naqueles canteios seria o gol do Gomes, ele acertou hoje né, e foi realmente o gol do Gomes, o Luiz Adriano também gente, no finalzinho ali do primeiro tempo, errou um gol, que PQP né, pra não falar a palavra certinha, gente, como que um centroavante me erra um gol daquele? Ah Cássia, mas acontece, eu sei que acontece gente, mas são gols que fazem, que fazem, que podem né, que pode fazer falta aí, espero que não, espero que o Palmeiras faça o segundo jogo aí bem tranquilo, que mesmo assim a gente consiga fazer gols, gols né, não fique todo tempo esperando o Grêmio também, jogando com o resultado embaixo do braço ali né, mas são gols que o Palmeiras não poderia perder né, que foi isso com o Luiz Adriano e teve um outro também no segundo tempo aí com o Rony, é como eu falei pra mim, eu achei hoje o juiz muito mal intencionado, porque tem muitas faltas que ele realmente fingiu que não viu, pelo menos uns 5 cartões ali, ele deveria ter mostrado pro time do Grêmio, ele simplesmente cagou né, mas assim, foi um jogo muito intenso, um jogo pegado né, entradas fortes, é um jogo mesmo de final né gente, realmente hoje pra mim o Palmeiras tava administrando muito bem a partida demais, eu tava gostando do jogo do Palmeiras, eu vi muita gente criticando o Felipe Melo, inclusive quando viu ele como titular hoje, questionando né, a escalação do Abel, eu confesso pra vocês, que eu não teria entrado com o Felipe Melo titular, porque eu acho que o Danilo vinha muito bem, mas eu não critiquei, porque eu acho assim, eu acho que o Abel sabe o que tá fazendo, se ele deixou o Danilo descansando, eu acredito que seja por alguma condição física do Danilo, ele não iria deixar o Danilo no banco à toa né, então ele deixou, ele colocou o Felipe Melo hoje de titular, de capitão, ele sabia o que ele tava fazendo, é como eu falei, eu não teria feito, mas o Felipe Melo hoje foi muito bem, calou a boca de muitos torcedores aí que estavam né, doidos com a entrada dele, ele foi muito bem, ele e o Marcos Rocha gente, Marcos Rocha que eu critico muito aqui né, eu sempre falo do Marcos Rocha, que eu não queria ele no Palmeiras mais, mas o Marcos Rocha foi muito bem, então assim, temos que dar créditos a esses jogadores aí, fez uma partida excelente hoje pelo Palmeiras. No segundo tempo, o Rony aos 10 minutos né, que eu falei que errou um gol aí, uma jogadaça do Veiga gente, que jogadaça, o Veiga muito bem hoje, muito triste o Veiga ter saído hoje, eu tava defendendo hoje a permanência do Veiga, uma jogadaça do Veiga, como que o Rony me erra aquele gol, não, me explica, por favor, como que o Rony me erra aquele gol gente, não dá, não dá, sabe, não dá pra defender Rony, é, e como eu falei, uma jogadaça do Veiga né, o Veiga muito bem, e aí aos 18 minutos o que acontece? Luan expulso. Ó Luan, palmas pra você cara, você estragou o esquema do Abel todinho, porque o Palmeiras tava administrando a partida, o Palmeiras tava com uma posta de bola legal, o Grêmio não tava, é, conseguindo chegar ali na área né, não tava conseguindo, o Everton não tava suando né, então assim, o Palmeiras tava bem, até o Luan cagar, e não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, gente, eu falo pra você, em umas horas dessas aí, eu fico pensando, é, que graças a Deus eu não sou, é, do sexo masculino, nem sou jogador de tebol, porque, olha, eu chegaria no vestiário, mas eu acho que eu daria um descascudo na orelha, como que o Luan me faz um, me dá uma cotovelada naquela, não que, é, não que ele não merecesse né, mas, como que ele me faz aquilo na frente do Bandeirinha né, meu, sem condições, a hora que eu vi o Diego Souza sangrando ali, eu falei, não acredito, vai ser expulso, e realmente foi expulso, não tinha com o que reclamar, mas mais uma vez aí, o Luan, né, prejudicando o Palmeiras, não dá pra defender, eu já defendi o Luan algumas vezes, falei que o Luan, ele tinha se ajeitado, mas não é né gente, o Luan, ele, ele se sente mais seguro, porque ele tem o Gustavo Gomes, que cobre ele, a gente tem um puta de um zagueiraço, a gente tem um cara no Palmeiras que é sensacional, se chama Gustavo Gomes, é por isso, que muitas vezes, o Luan, é, como que, como que eu posso dizer, o Gomes, né, acaba encobrindo ali as cagadas que o Luan faz, porque o Gustavo Gomes é um zagueiro excepcional, se fosse o Luan do lado de um outro zagueiro mediano, a gente estaria com uma defesa, pelo amor de Deus, como eu falei, a gente tem o Gomes, e é por isso que muitas vezes, a gente deixa passar aí as cagadas do Luan, mas hoje não teve como, né, como que ele me faz uma falta daquela na frente do Bandeirinha, com a bola dominada, a bola era do Palmeiras, gente, não era nem dentro da área, sabe, é inacreditável, infantilidade de um jogador profissional, deveria nem voltar mais pra vestir a camisa do Palmeiras, mas eu fiquei muito irritada com ele, por quê? Porque depois desse lance, o Abel teve que mudar completamente o time do Palmeiras, ele teve que colocar o Veigo em Pereur, tirar o Gabriel Menino, o Wesley, o Wesley estava fazendo uma partida muito boa, ajudando bastante o Rony, depois ele teve que tirar o Luiz Adriano, colocar o Verão, ele também, ele também colocou o Mike, o Danilo, tirou o Rony, o Zé Rafael, ele mudou completamente, né, ele teve que mudar completamente ali, por conta dessa expulsão do Luan, do infantil do Luan, e aí o Palmeiras começou a tomar sufoco, era nítido, né, gente, com jogador a menos, o Grêmio ia com certeza ser mais agressivo, mas ainda bem que conseguimos segurar o resultado de 1x0 mesmo com jogador a menos, então assim, palmas ao Palmeiras hoje, que foi muito guerreiro, né, e conseguiu aí segurar esse placar, apesar dos apesares, né, como que eu, como que, como se diz, tá ruim, mas tá bom, agora a gente tenta em casa ali, fazer uma boa partida, e se Deus quiser levantar essa taça, domingo que vem, tô aqui de volta com o pós-jogo, é, pra vocês, é, também vai ter react no domingo que vem, tá, o Rony e uma galerinha aqui, é, pra gente dar sorte pra esse Palmeiras aí, porque essa semana vai ser uma semana difícil de passar, até porque a gente tem clássico aí, quarta-feira contra o Corinthians, provavelmente vai ser um time aí bem, bem misto mesmo, eu acredito que o Abel vai poupar muitos jogadores, não tem como expor esses jogadores, né, o Vinha tava sentindo ali, fiquei preocupada, teve um lance ali, que ele tava sentindo, eu falei, ai, 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 o Vinha não, né, pelo amor de Deus, precisamos dele vivo aí, inteiro, pra, pra final de domingo que vem, mas é isso, gente, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa partida, o que vocês acharam do Luan, é, o que vocês fariam de diferente por o jogo aí, é, em casa agora, contra o Grêmio, né, no Allianz Parque, e pra que a gente consiga entrar concentrado, com o nosso melhor, é, o Palmeiras hoje nem pareceu o time que tava jogando brasileiro, o Palmeiras muito intenso, o Abel, como eu disse, o Abel poupou muitos jogadores, é, descansou bastante jogadores, né, então o Abel sabia o que tava fazendo ali, pra mim foi um jogo muito bom de assistir, apesar dos apesares, né, depois da cagada do Luan, não foi muito, mas enfim, até ali, o Palmeiras tava comandando muito bem a partida, e eu gostei realmente do time do Palmeiras hoje, quero saber a opinião de vocês, deixa aqui no comentário, que vocês fariam diferente, ou se tá tudo bem, dá pra entrar com esse mesmo time aí, é, de novo, domingo que vem, quero saber a opinião de vocês, que é sempre muito importante, volta durante a semana aí, pra atualizar vocês sobre o Verdão, então já ativa o sino de notificação aí, se não tá ativo, acompanhe todo o canal aqui, que eu tô sempre postando informações do Palmeiras pra vocês, tamo junto de família, até mais gente, se vê aí, e avante, palestra!